E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sou o José Hildo do canal José Hildo Pedro E no vídeo de hoje Vou entrevistar o João Teodoro Acompanha-nos aí galera E antes de assistir esse vídeo Não esqueça de deixar o like Para fortalecer esse canal João Teodoro Vem aqui uma gominha, João Fala, João Faz bom? Deixa eu te filmar logo aqui Deixa eu te filmar logo aqui Te filmar, tá bom? Quero comprar uma gominha não Para fazer tapioca Quer goma? Sim, barato Tu vai para a televisão, só 3 reais Já vem A com o meu pacote de goma A real e cinquenta A real e cinquenta Quero não Quero não quando tem dinheiro Imbu Quero comprar um pacotinho de Imbu Um pacotinho de Imbu Só tem um Eu tenho dinheiro hoje Oi? Tu tem quanto o dinheiro? Bom dia, João Tudo bom? É João Teodoro Fazendeiro do Maciel Não, não tem dinheiro não Quer para pagar depois? É? Quer para pagar depois? É o quê? Quer para pagar depois? Pagar a coisa? Depois É? Quer você pagar depois? Não quero não E o Imbu? É? Só tem um pacotinho, quer? Não quero não Ah, está fastioso Não quero não E as mulheres? Arrumar sua mulher não? Eu não quero não Arrumar sua mulher não, João? Eu estou lhe espiado, estou muito carinho E as mulheres não arrumar sua não? É? As mulheres não arrumar sua não? Quem? Hoje eu arrumei goma, de fazer tapioca, querendo dar vendendo Quando ela? Querendo dar vendendo goma, de fazer tapioca É, eu não quero não Estou lhe espiado, eu estou lhe espiado Estou lhe espiado, e as mulheres não arrumassem não, João? Arrumei nada É Não é fechado para arrumar, amanhã não É Dá duzentos para arrumar uma É? Dá duzentos É? Dá duzentos para arrumar uma O quê? Uma mulher Toda um É Quero arrumar uma mulher de quantos anos? Qual é, pastor? Uma mulher que tem uns quatro filhos, né, João? É? Quer uma mulher que tem uns quatro filhos? Quero não Pro quê? Quero não Eu quero uma mulher de quarenta anos, ou quarenta cinco Ou cinquenta abaixo Não, cento e uma criança eu quero Sim Você arrume uma mulher de quarenta anos, ou quarenta cinco, eu quero dar cinquenta conta Dá duzentos? É? Dá duzentos É Palestrando aqui com João Teodoro, né, João? Arruma uma mulher de quarenta, quarenta cinco, na hora que você vier, quando eu tiver o dinheiro, tô me emprestado, eu pago Eu dou cinquenta conta É pouco, cinquenta Ah É pouco É coisa munda, né? Tem que dar uns duzentos Tem que dar uns duzentos É Fazendeiro no instante arruma, né, João? O cabelo manda a feira, arrumou pra já Já arruma, não deu nada É É Não deu nada É Manda um alô aí pro povo de Saloá É Manda um alô aí pro povo de Saloá É Quem? Você Fazer preto É Eu tô filmando aqui pra mostrar ele lá É Já preta arruma Tá Manda um alô pra ele Fala Não, o dinheiro é alô aí ele E tudo de bom, né, João? É Não tem vontade de arrumar, mas É Mas pra Deus nada é difícil, né? Já vai te botar, né? Tá bom, João, valeu É Valeu e até o próximo vídeo, né, João? É Deixa o like, compartilha, né? Valeu Quer arrumar a mulher? Só de uma criança eu quero É E eu dou cinquenta Tá bom Valeu e até mais, né, João? É Valeu, né? É Tudo de bom pra você Você não arruma, não arruma Arruma na hora Valeu Você traz? Trago É Trago Trago Arruma uma mulher de quarenta anos, quase cinco Traga banhão Tá bom Tá bom Vou trazer quando eu dou cinquenta contas Quando eu não tiver na hora, eu macho a minha gente lá Tá bom, João, valeu É Tô aparecendo Logo, logo Tchau, João Tá bom Ali Ali a Fazenda do João Teodoro Com um pézinho de manga Valeu Tchau 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 Tchau